é de estrutura. Ela está absolutamente inadequada com a estrutura, ela está desabando. O segundo problema que vai com o Estado relatório, naturalmente, é a dificuldade de acesso a menores serviços de assistência que o Estado tem o dever de prestar aos presos. Assistência à saúde não está sendo prestada, assistência jurídica não está sendo prestada, sequer tem-se conseguido garantir a presença dos presos nas audiências de interrogatório ou nos processos de julgamento. Restabelecer a possibilidade desses presos comparecerem à justiça, restabelecer visita, restabelecer assistência à saúde e alimentação adequada é prioridade. A gente tem uma denúncia de que sete presos familiares, de que sete presos teriam desaparecido dentro da penitenciária. Para vocês receberem essa denúncia, isso vai ser investigado pela CNJ também? Isso também foi conversado, isso é objeto de investigação da Secretaria de Segurança Pública e nós vamos acompanhar. Agora, porque saiu uma mãe daqui chorando, diz que o filho dela está desaparecido há três vezes, não faz parte desse número total de sete. O que se pode dizer a respeito disso? Como que dentro de uma unidade sonham presos e ninguém sabe onde está? É por isso que existe uma investigação. Se soubesse dar resposta a por que esses presos estão desaparecidos ou como desaparecer, a investigação tinha sido iniciada.